Olá! Hoje vamos fazer uma receitinha rápida de pão de queijo, com poucos ingredientes, sem escaldar a massa e não murcha. Vamos lá? Utilizei um ovo, meia colher de sal, meia caixa de creme de leite, meia xícara de queijo curado, ralado, pode ser o parmesão ou minas, meia xícara de polvilho doce e meia xícara de polvilho azedo. Misturei tudo, lembrando que os ingredientes e as quantidades estarão na descrição do vídeo. Misturei bem para homogenizar a massa e para finalizar eu vou acrescentar uma pitada de orégano, para dar um sabor especial. Pronto! Agora é só enrolar e assar. Utilizei o forno em 200 graus até dourar. No meu forno foram 25 minutos, mas isso pode variar de acordo com a potência do forno. Lembrando que se o seu forno for elétrico, ligue apenas a resistência inferior e deixe a grade na posição central. No meu caso, o forno é elétrico, eu deixei a grade na posição inferior e verifiquei que estava ficando muito seco a parte inferior do pão. Por isso, eu alterei e coloquei a grade no meio. Estão prontos nossos pães, renderam 12 unidades e ficaram uma delícia. Faça você também e depois me conte como ficou. Obrigada por assistir e se você gostou, não esqueça de curtir e inscrever-se no nosso canal para receber mais receitas rápidas e fáceis para o seu dia a dia. Obrigada! 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 Obrigada!